A vida de uma microempresária não é mesmo fácil. Fazer controle de estoque, atender clientes, cuidar de tudo na loja. Esta passou a ser a rotina de Tatiana nos últimos meses. E além de tudo isso, ela também é mãe e tem a missão de cuidar de Ayrton, que tem só 11 meses de idade. Acorda, tem menino novo, tem que arrumar. Agora eu coloquei ele na escolinha, vou, levo ele pra lá, abro aqui a loja, fico, na hora do almoço tem que correr pra pegar ele também. À tarde, às vezes ele até fica na escolinha, às vezes tem dia que fica aqui comigo, ou peça alguma ajuda, porque assim, também deixar ele dia inteiro na escolinha, acaba que a gente fica com dó. Pesquisas apontam que mais da metade das mulheres brasileiras que são mães tem algum trabalho fora de casa. Isso não acontece só pela necessidade delas em compor a renda familiar, mas também porque o mercado está em busca de mulheres com este perfil. A gente atua com uma maior segurança, com um maior comprometimento, fazendo com que realmente essa parte mãe, de cuidar, de ser planejada, venha à tona. Mas nem pense que elas acham que encarar essa jornada é fácil. Porque tem que levar as crianças pra escola, tem as obrigações dentro de casa e não é fácil. Dá trabalho. Eu acho que a mãe tem que estar sempre presente. A especialista em talentos humanos dá boas dicas. Então a orientação que a gente dá é planejar, planejar o seu dia. Chegou em casa à noite, planeja como vai ser o outro dia. Em questão alimentação, roupa, deixa tudo preparado pra no dia seguinte, os filhos estarem aí indo pra escola, fazendo as coisas direitinho, você tá indo pro trabalho sem atraso, de uma forma segura. Tatiana luta pra que este planejamento dê certo e revigora as forças quando recebe uma criança como o Blendon, que com dois reais veio comprar o presente pra mãe. Ai, tá feliz de comprar um brinco. E ela vai gostar do brinco ali que você viu? Ai, não sei. Espera que sim. É. Muito bom, né? Porque eu já imagino também que domingo é meu dia e ajudo também as crianças a procurar, ver as coisas pra mãe. É muito gostoso isso. Obrigado. 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 Obrigado.